Estas algas são conhecidas por diversos nomes, como alga espaguete e tem uma forma que lembra macarrões verdes. Tem um crescimento muito mais lento que as caulerpas, que as torna também mais sensíveis a nível de nutrientes. Existem aquários que jamais serão capazes de sustentar essas algas devido ao baixíssimo nível de nitratos e fosfatos. Tem aquários que conseguem cultivá-las, elas são boas exportadoras de nutrientes, sendo podadas regularmente para manterem-se renovadas. Aliás, é fundamental a poda, principalmente se são mantidas como novelos, já que as partes internas não recebem luz suficiente e morrem. É importante que sejam mantidas girando, se forem mantidas em grandes esferas, para que todas as partes recebam luz igualmente. Esta, na temperatura de 3.000 a 6.000 K, será ideal, com um bom fluxo de água, pois parada ela não crescerá. O que está bastante popular é o uso de reatores de caetomorfos, pois seu uso permite tanto fluxo quanto a iluminação em todas as direções, o que é fundamental. A maior vantagem da caetomorfos é sua segurança, pois dificilmente entra em fase sexual, portanto, não irá contaminar o aquário liberando os nutrientes de volta. É excelente para proporcionar a reprodução de copéptos. Essas algas são populares, como os rubíceos de aquário. O despejo de espécimes de aquário e vias navegáveis levou ao estabelecimento de populações de caetomorfos nativas, que degrada os ecossistemas quando as algas se tornam espécies invasoras. Os biólogos recomendam que o aquarista de caetomorfos aqueça de micro-ondas, congelamento ou desseque antes de descartá-lo, evitando lançamentos inadvertidos na natureza. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma